Olá, estudantes da ESG3, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos à nossa aula de hoje. Sou Edivânia Nunes, professora de língua portuguesa. Então, vamos ao tema da nossa aula de hoje. Como vocês podem ver, hoje nós vamos tratar, vamos falar sobre o artigo de opinião. Conhecendo esse gênero. Mas antes de irmos à nossa aula de hoje, vamos rever, pessoal, o que a gente viu na última aula, na aula passada. Então, nós realizamos a leitura de textos multissemióticos como possibilidade de acesso a diferentes informações. E identificamos a finalidade do gênero discursivo em estudo, ok? E aí ficou o desafio para que vocês fizessem. Vocês iam ler o infográfico ao lado e ia produzir um título para ele. Então, gente, aí o título, com certeza, cada um ia colocar a sua resposta, era pessoal. E aí, um título relacionado à natureza, ao desmatamento, à destruição da natureza, né? Como vocês podem ver aí no infográfico, é esses dados que o infográfico nos apresenta, o desmatamento, né? A destruição aí de árvores, de áreas, principalmente na região amazônica, ok? Então, espero que vocês tenham conseguido e vamos aí aos objetivos da nossa aula de hoje. Nós temos como objetivo conhecer o gênero artigo de opinião, o seu contexto de produção, suas principais características composicionais e discursivas, ok, pessoal? Para começo de conversa, você já leu um artigo de opinião? Em algum momento você já foi chamado por alguém a opinar, a dar sua opinião, a respeito de algum tema, de alguma questão polêmica? Em que situações você opina, né? Então, o artigo de opinião, onde ele é publicado? Quais são os meios de comunicação que nós podemos encontrar artigos de opinião? Qual é a função desse gênero textual? Qual é a função do artigo de opinião? Ele serve para quê? Ele tem que objetivo? E qual é o tipo de assunto que pode ser abordado em um artigo de opinião? Vocês desconfiam? Sabem? Pois é, gente, olha só, aqui nós temos um meme da atriz, da Glória Pires, onde em 2016 ela participou do Oscar, onde ela ia opinar, dar a opinião dela, a respeito dos filmes que estavam ali, das animações que estavam concorrendo ao Oscar. E uma frase que ela acabou gerando um meme é, não sou capaz de opinar. Por quê? Quando era apresentado ali o filme, né? E ela era perguntada pelo apresentador, Glória, o que é que você acha desse filme? O que é que você achou? Ela dizia, olha, não assisti, não vi, não sou capaz de opinar. Então, em algum momento você já se sentiu assim, como um meme, incapaz de opinar a respeito de um determinado assunto, de um determinado tema? E por que que você se sentiu assim? Vocês acham que foi por que que ela disse tanto essa frase, que acabou gerando aí esse meme que viralizou nas redes sociais naquele ano? Não sou capaz de opinar. Por que que ela dizia isso? O que é que faltou? E aí, o artigo de opinião é um gênero textual jornalístico, expositivo, argumentativo, que está presente em revistas de circulação, tanto no modo impresso quanto no modo online, e em jornais, tanto impressos quanto online. Certo, gente? E também em blogs que publicam artigos, temos também aí artigos que são publicados em revistas que são divulgadas de modo online, em jornais e etc. Ok? E aí, a exposição é o tipo de texto em que são dadas explicações de como um dado fenômeno ocorre. Então, exposição a respeito de algum tema, você expor, falar a respeito de algum tema, é justamente, né, você explicar como é que determinados fenômenos, determinadas coisas, acontecem como elas ocorrem, certo? A argumentação. É um tipo de texto que utiliza argumentos para defesa de um ponto de vista. Então, esses argumentos, eles têm que ser, gente, com base em conhecimentos e com base, não é, em conhecimentos científicos. Por exemplo, se você vai opinar sobre o uso da vacina, não é, a importância da vacina. Então, você vai ter que estudar sobre isso, ter conhecimento científico sobre isso. O que é que os cientistas dizem sobre o uso da vacina? O que é que os médicos dizem sobre o uso da vacina? Então, você não pode apresentar argumentos apenas porque você acredita simplesmente naqueles argumentos por conta das suas convicções. Mas você tem que ter embasamento, tem que ter respaldo científico, né? Você não vai argumentar qualquer coisa de qualquer modo, tá? Os argumentos têm que ser verídicos, têm que ser fundamentados, ok? O articulista é aquele que provoca seus leitores, certo? Que chama a atenção para um determinado tema, para um determinado assunto, ok? Geralmente, gente, os artigos de opinião, eles trazem questões que são polêmicas, como, por exemplo, o aborto, né? O uso de armas, a venda de armas, o uso de droga, legaliza, não legaliza, né? A questão política, né? Agora nós estamos vivendo um momento político, então, um artigo pode trazer a opinião a respeito da política, de um modo geral, certo? E outras questões. Geralmente, são questões polêmicas, porque vai requerer um posicionamento, tanto de quem escreve o artigo, quanto de quem lê o artigo. Nós somos chamados a defender aquilo que a gente acredita que a gente defende, que é o nosso ponto de vista, ok? E aí, o contexto de produção. Geralmente, os artigos, eles abordam temas da atualidade e, como já disse, temas polêmicos, ok? Então, esse contexto de produção, ele pode se dar numa dissertação escolar, onde você pode ser requerido, ser convidado a falar, por exemplo, sobre a legalização do aborto, né? Você pode falar sobre a questão do uso ou não da maconha para fins medicinais. Você pode, na sua dissertação escolar, ter um tema que você pode falar sobre a questão da invisibilidade social. Pessoas, por exemplo, que não têm sequer uma certidão de nascimento. O que é que você pensa sobre isso? A violência urbana, tá? Você, o que é que você pensa a respeito desse assunto? E para isso, gente, é preciso você ter conhecimento. Conhecimentos estatísticos, você precisa ler sobre o assunto. Afinal, ninguém vai falar sobre o que não conhece, não é verdade? Um artigo de opinião, ele também tem essa questão. Traz uma questão polêmica, questões atuais, e ele defende um determinado ponto de vista. Posiciona-se a favor daquele tema ou contrário àquele tema, tá? E a crônica argumentativa. São textos onde, né? Falam sobre questões atuais e questões que são polêmicas. Ok, gente? E aí é a estrutura do texto. O artigo de opinião. No primeiro parágrafo, ele, geralmente, a gente explora, aparece o tema e a tese. E já no primeiro parágrafo, a gente coloca o nosso posicionamento. Contra ou a favor daquilo que a gente está escrevendo, tá? Vem aí o segundo parágrafo, desenvolvimento, onde a gente apresenta os nossos argumentos. Por que que eu sou a favor disso? Ou por que que eu sou contra? Certo? E aí, nesses argumentos, não pode ser qualquer argumento. Vejam aqui, autoridade. Quem seria essa autoridade? Cientistas, médicos, pessoas que pesquisam sobre esse assunto, ok? Dados estatísticos e por aí vai. Provas concretas. Então, se eu tenho dados que diz, quanto mais armas nós temos na sociedade, mais aumenta o risco das pessoas morrerem ou sofrerem um acidente com armas de fogo. Então, esse é um dado estatístico que eu posso me posicionar contra a liberação da venda de armas, por exemplo. Ok? E a exemplificação. Você pode apresentar argumentos, você pode mostrar prova através de pesquisas de dados científicos e você pode exemplificar, dar exemplos. Ok? E por fim, vem o parágrafo último, que é a conclusão, onde aparece a síntese, onde você reforça tudo que você colocou, tá certo? E propondo aí, mostrando, não é? De repente, uma... você pode apresentar aí na conclusão, reforçando com outros dados que você ainda não citou ao longo do seu artigo e por aí vai. Ok? E aí chegou a hora do nosso desafio da hora, tá gente? Por que é importante desenvolver a capacidade de argumentação frente às situações, temas do cotidiano? Por que é importante você se posicionar, dizer o seu ponto de vista? Por que é importante você defender tais ideias, estas ideias e não aquelas? Então, você tem que apresentar argumentos para isso. E esses argumentos não podem ser qualquer coisa, só porque eu acho. Não é o achismo, mas eu tenho que ter embasamento científico de pessoas que estudam esse assunto, de teóricos que apresentam dados e pesquisas sérias e pesquisar em fontes sérias, seguras. Vamos evitar aí pegar fontes que são verdadeiras fake news, ou seja, mentiras. Ok, gente? E hoje nós conhecemos o gênero artigo de opinião, seu contexto de produção, suas principais características composicionais e discursivas. Aqui seguem, né, uma frase que eu gosto muito, que é do Desmond de Tutu, que ele diz, meu pai sempre dizia, não levante sua voz, melhore os seus argumentos. Ok? E aqui, vem aí as nossas referências, segue aí o nosso muito, muitíssimo obrigada, fiquem bem e até a próxima, esperamos vocês. Tchau, 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 tchau.